O asilo político é a proteção dada por um Estado a um indivíduo estrangeiro que passa a ser perseguido por seu próprio país, podendo variar entre asilo diplomático e asilo territorial. O asilo diplomático é concedido nas embaixadas, inclusive na residência do chefe da missão diplomática, e também em navios e aeronaves de guerra. Alguns jornalistas acham que o Bolsonaro foi pedir asilo diplomático de dois dias na Embaixada da Hungria. Já Miriam Leitão disse que a Embaixada da Hungria é outro país e virou piada. Pelo jeito, quem precisa de asilo é a Miriam Leitão, mas não asilo político, só asilo mesmo. A ex-jornalista, ex-guerrilheira e ex-amélia Miriam Leitão deu entrada no pronto-socorro do Hospital Alvorada, em Brasília, com uma severa crise de hérnia, causada pelo último contorcionismo insano dela. A dublê de Nani McPhee, num momento de alta confusão mental e gagueira, disse que Bolsonaro deve ser preso porque a Embaixada da Hungria é outro país. Primeiro, o seguinte, o lugar pela Convenção de Viena, o local onde está uma embaixada é território estrangeiro, é por isso que tem essa inviolabilidade. Então, ali é território húngaro. Então, ele descumpriu a ordem de que não saísse do país. Aquilo é uma forma de sair do país. Essa é uma questão. Outra questão é que é natural que a Embaixada da Hungria ou qualquer outra embaixada dê asilo. Asilo é um direito internacional. Se ele foi lá pedindo alguma coisa, pediu para permanecer ali, negar é que é ruim dentro até dessas convenções, da ideia de que asilo é um direito que todos têm. Mas ele não está sendo perseguido, portanto, não é um perseguido político. É uma pessoa que tem que prestar contas à justiça. Isso é uma outra discussão. A pessoa que recebe o embaixador húngaro, ele não tem que discutir as motivações. Essa é uma questão importante. Outra é que ele foi, ficou um pouco e desistiu e saiu. Mas aquilo é realmente um pedido de abrigo naquela embaixada. Então, ele tem 48 horas para explicar. E tomara que ele não faça pouco da inteligência dos brasileiros. Porque explicar que, ah, eu gosto de passear em embaixadas, ficar lá uns dias hospedados, porque para falar com outro país, você não precisa de falar com nenhum outro governante. Indo para a própria embaixada e se hospedando. Travesseiro, pizza, entendeu? Não existe. Então, é assim, é o que a defesa de Bolsonaro tem que fazer é ser mais transparente e não criar uma ideia de que uma resposta como essa que o ex-presidente deu faz algum sentido e isso ofende a nossa inteligência. É quase um deboche, né? Por favor, se alguém conhece o psiquiatra da Miriam, avise o sujeito que está na hora de ajustar a dosagem dos remedinhos. A Miriam deve ter lavado o cabelo na máquina de lavar roupa, saiu com os parafusos a menos e foi direto para o estúdio da Globo News falar esse absurdo. E a gagueira? A gagueira surge pela dificuldade natural que nós temos ao mentir. É a prova de que nem ela mesma acredita no que está falando. Muito bem, Miriam. Agora me explica aqui. Se as embaixadas são território estrangeiro, por que elas pagam aluguel? Por que elas pagam conta de luz e água do Brasil? Por que elas pagam IPTU? Se as embaixadas são outro país, por que ninguém precisa de visto ou passaporte para entrar nelas? Na próxima vez que eu for a Brasília, eu vou entrar em todas as embaixadas e realizar o meu sonho de dar a volta ao mundo. Só para deixar claro, embaixadas não são território estrangeiro. Embaixadas são espaços imunes à jurisdição local, o que é bem diferente. No entorno das embaixadas, não há uma linha de fronteira. Desenhando, para até a Miriam Leitão e outros petistas entenderem. Imagine um campo de força que impede a atuação das autoridades locais na sede da missão diplomática de outro país e que protege também seus veículos e os próprios diplomatas e seus familiares, onde quer que estejam. Diferentemente do que a Miriam tentou fazer os três espectadores da Globo News acreditarem, o lugar onde pisa o embaixador não é território estrangeiro. Porém, ele leva sua imunidade, o campo de força, aonde for. Embaixadas têm o princípio da inviolabilidade pelo Acordo de Viena e tratados internacionais, mas não são território internacional, continuam sendo território brasileiro. O governo brasileiro não tem jurisdição dentro de uma embaixada, mas pode solicitar a retirada a qualquer momento. Um crime cometido dentro desses locais será julgado no Brasil, a não ser que tenha sido praticado por alguém que ostente imunidade diplomática. Além do mais, desde que visitou a Embaixada da Hungria, Jair Bolsonaro esteve na Avenida Paulista, na Feira Agro em Não Me Toque, em Salvador, na quadra da Escola de Samba, Mocidade Independente de Padre Miguel e outras cidades do Rio, no Acre. Ele é o fugitivo mais facilmente localizável do mundo. E cá entre nós, a Miriam falar em Bolsonaro ser transparente depois do episódio do sumiço dos 261 móveis dentro do palácio é tirar com a nossa cara, né? Dona Miriam, por que a senhora não cobra a transparência do governo Lula, que impõe sigilo de 100 anos para mais de 1.300 pedidos de informações, hein? Tô brincando. Claro que ela não vai cobrar o chefe dela, né? O que a Miriam fez foi estúpido, mas ousado, porque ela usou o seu crachá de jornalista e o alcance da Globo para justificar a prisão do Bolsonaro. Afinal, se tiraram o passaporte dele, seria um crime ele ir para outro país, no caso, uma embaixada. Por sorte, o povo brasileiro não é tão burro quanto ela imaginava e não só a desmentiu imediatamente, mas fez chacota com o que ela disse. e não só a desmentiu imediatamente. e não só a desmentiu imediatamente. Miriam Leitão tinha certeza que, após sua fala, Bolsonaro passaria a ser visto como um criminoso que fugiu da lei para outro país. Mas o plano deu ruim e ela é que ficou sendo vista como uma fugitiva de hospício. Por favor, alguém dê um asilo para a Miriam. Um asilo para quem já ficou senil. Olá, aqui é Miriam Leitosa. Seja bem-vindo ao Lorota News. Eu trabalho na Globe e é claro que vou dizer que a tragédia econômica é boa para manter meu emprego. Eu trabalho na Globe e é claro que entendo como é bom um país com censura estatal. Eu trabalho na Globe e é claro que só tem notícias positivas sobre o Lula. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.